Assim ó Tá gravando aí, né? É profissional! Tudo que eu quero, amor É estar com você Ou se não, hein? Quero te dar muito carinho Beijinho e abraço também Pra sempre eu vou te amar Não quero mais ninguém Quero só você, amor Pra sempre eu vou te amar Eu vou te amar Pra sempre eu vou te amar MP Bega Tudo que eu quero, amor, é estar com você Quero te dar meus carinhos, meu cheiro só pra você Quero ser sempre feliz com você até Deus quiser Te amo, te amo, te quero, te quero, te amo, te amo, te amo, te amo demais Esse é o Panorama Regional com ele, Leonardo Galdino